Matando a miséria pau Deixa cair, rezando pra nascer de novo Vivendo da migalha que arrancou do povo Quer gritar não pode, vive na calada Quer chorar um pouco e não sai mais nada Mas quando Deus olhar pra mim Minha fome vai ter fim Mas quando Deus olhar pra mim Minha fome vai ter fim Matando a miséria pau Pegando em ter nascido num rincão tão mau Veio pra cidade em busca de conforto Mas só vai ter descanso depois de morto Deixa cair, rezando pra nascer de novo Vivendo da migalha que arrancou do povo Quer gritar não pode, vive na calada Quer chorar um pouco e não sai mais nada Mas quando Deus olhar pra mim Minha fome vai ter fim Mas quando Deus olhar pra mim Minha fome vai ter fim Mas quando Deus olhar pra mim Minha fome vai ter fim Minha fome vai ter fim Minha fome vai ter fim Obrigado.